Olha, eu já falei algumas vezes pra você de que você tem que colocar o seu site na internet, não falei? Eu sei que eu já falei várias vezes. E agora tem uma oportunidade muito legal e barata, inclusive, pra fazer comércio eletrônico. Vamos começar pelo comércio eletrônico? Tem uma solução aqui da LocalWeb, que por sinal tá estreando no programa, muito bacana, hein, Cláudio? É um negócio novo no mercado. Pra você que tem medo de pôr cartão de crédito na internet, você tem que conhecer a LocalWeb. Como é que funciona? Você vai fazer a compra online, e no final da compra, em vez de pôr o número de cartão de crédito, vai aparecer um boleto bancário, você imprime o boleto bancário e paga no banco, ou venda NetBank indireto. Tá vendo que bacana? Não tem mais essa história. É um medo, na minha opinião, desnecessário que você tem que ter. Mas se você tem esse receio, se os seus consumidores têm esse receio, a LocalWeb tem a solução pra você. Agora, você que precisa fazer o desenvolvimento, você precisa olhar as duas coisas pra colocar o seu site na internet. O desenvolvedor, vocês têm aqui uma indicação muito bacana. Tem, a gente vai ter a característica que você precisar, a gente vai te indicar o desenvolvedor especial pra você. E eles são especialistas em hospedagem, né, Claudio? Olha, a Local é a primeira empresa brasileira que faz hospedagem no Brasil. E quanto custa pra hospedar um site profissional? Tá, já a descrição, R$50,00 e R$29,00 por mês. Dá um descontão pro cliente ShopTour? 50% de desconto na descrição. Então você vai entrar no site www.localweb.com.br ou manda um e-mail pra... info.localweb.com.br Na hora da descrição, lembrete. Vai ter um lembrete, você põe ShopTour no lembrete. Pra você ganhar o desconto, não seja bobo, 0800-555-932, de segunda a sexta, das 9h às 19h. Local Web, vem pra resolver o teu problema.